Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera Cara, ia aparecer na nossa loja esse baú, essa torre galera, essa torre Red, pacote de herói Red Bom, pra quem não sabe o que significa esse pacote de herói Red galera, é que 100% dos lucros são revertidos para a luta da Red Red é uma instituição contra a AIDS galera, e que tipo, são 5 dólares, 4,99, 100% disso é revertido para a Red galera Isso é muito interessante, olha só, e não é só o Clash Royale que está nessa campanha, vamos entrar aqui na Apple Store Todos esses jogos que estão aqui em vermelho estão ajudando a Red galera, olha só ali, Donate Red, Give Life Cara, tem muitos jogos, Angry Birds, Sin City, Hey Day, Plant vs Zombies, Clash Royale E pra quem, isso aqui só está funcionando para iOS galera, para portátil da Apple, iPhone ou iPad No Galaxy não funciona, no sistema Android não funciona, apenas para iOS, o que é uma pena né, porque tem tanta gente que tem Android Bom, vamos entrar aqui e vamos comprar esse nosso pacote de herói, pra que serve isso tio Venom? Cara, além da doação, que é a melhor coisa que tem, nós vamos ficar com a nossa torre igual a essa, o inimigo que for jogar contra a gente Vai ver a nossa torre assim diferente, custam 5 dólares e a gente ainda ganha, ó, vou colocar o touch aqui, meu dedinho Vamos ver se a gente tem dinheiro na nossa Apple Store, eu acho que temos, ok Aguarde a transação pendente, ok, compramos com sucesso Pacote heróico comprado com sucesso 100% dos lucros obtidos com as suas compras são revertidos para a luta da Red contra a Aide Sua torre do rei expira em um dia É galera, eu acho que se a gente comprar essa torre, ela vai durar apenas um dia, mas pelo menos vamos ficar um dia com ela Mas pelo menos apoiamos a causa que era o mais importante disso tudo Beleza, e ainda pegamos a bolsa de gemas Exatamente, agora eu tô com 790 gemas que eu não tinha lá Agora eu tô vendendo apenas a torre de gemas por 5 dólares Bom, eu vou jogar uma partidazinha com a nossa torre do rei Ele vai esperar em um dia, o que é triste Eu só descobri hoje que dava pra gente entrar Vamos doar aqui Eu só descobri hoje que dava pra entrar pela loja e atualizar o nosso Clash Royale Mas tá beleza Bom, eu vou substituir esse mineiro galera Por veneno, que o veneno agora tá muito bacana E o nosso veneno tá nível 5, mano Isso é interessante, vamos colocar aqui no lugar do mineiro E vamos jogar com esse deck aqui Deixa eu ver como é que tá esse meu deck aqui Deck de Lava Round, não Hum, esse deck aqui é parecido Esse deck é parecido, porém tem coletor de elixir Eu poderia fazer um deck novo Utilizando gigante, corredor e veneno Trifecta, que a galera tá jogando aí bastante Mas eu quero usar esse aqui primeiro Pra gente ver como que vai ser Vamos fazer uma batalhazinha aqui E vamos ver de como é galera Nossa, tá até vermelhinho Ave de F5, ok Ok, não, saímos com uma mão boa Olha a nossa torre galera, olha a nossa torre Olha a nossa torre Boa sorte pra ele Mago de gelo do outro lado Eu vou colocar aqui a minha mosqueteira Mosqueteira não Beleza, beleza Beleza, vamos ver o que que sai disso aí Vamos ver o que que sai disso aí Ah, ele foi esperto Jogou a mini P.E.K.K.A. atrás do meu bombardeiro E conseguiu matar meu bombardeiro Vou dar um dano aqui, velho Dane-se Vou dar um dano aqui com o veneno também Pelo menos pra matar a mini P.E.K.K.A. dele E dar um dano considerável nessa mosqueteira maldita Foca no meu mago Não focou, né Não focou no meu mago Beleza, beleza Eu ainda não mostrei que eu tenho bárbaros pra ele E não mostrei que eu tenho três mosqueteiras Beleza, vamos segurar esse gigante dele aqui Da maneira que a gente conseguir, galera Beleza, seguramos o gigante Seguramos o gigante, beleza, beleza Vai lá, bárbaros Vai lá, bárbaros Mata essa mosqueteira Mata essa arqueira agora Boa, pinguinha, não Ele tem a mini P.E.K.K.A. agora aí pra jogar Beleza, vamos chamar a atenção da nossa mini P.E.K.K.A. pra cá Ele não veio Ele só ignorou o gigante Ok Mata, mano, 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 mano Droga Jogou o veneno no meu bombardeiro Eu fiquei triste assim Vai jogar o que? Vai jogar o que? Opa, deixa eu guardar meu veneno aqui Deixa eu guardar meu veneno Porque a gente tá indo bem Beleza Vou colocar os bárbaros aqui pelo outro lado E vou colocar as três mosqueteiras por aqui, galera Pronto Gigantossauro indo por ali Vai dar bom Bombardeiro atrás Gigantossauro Ele tem a mini P.E.K.K.A. pra jogar Vamos segurar a mini P.E.K.K.A. dele com o Mago de Gelo P.E.K.A. pra não dar dano na nossa torre Vamos colocar aqui uma Princesitia E ganhamos Vamos levar até outra torre dele ali, ó Vamos partir pra três coroas Se ele deixar Ah, moleque Eu gosto quando o jogo dá certo pra nós Dois gigantossauro Três coroas Ele desistiu Viu que não dava Apenas arregou, galera Apenas arregou Uma batalha tranquilamente fácil Extremamente fácil Pra você Que eu e Venoninho Cantar junto Tá muito bonitinho Aquela parte vermelha ali do Da batalha, velho Ficou Eu achei que ficou bem interessante mesmo E batemos o nosso recorde de troféus, galera Batemos o nosso recorde de troféus Três mil trezentos e oitenta Meu Deus Cara, eu tô me coçando pra ir mais uma batalha Eu vou mais uma batalha Que eu sou maluco Marquesa Stone, galera Beleza Marquesa 29 Stone Bom, vamos fazer o seguinte Vamos começar com os bárbaros Nunca comecei com os bárbaros, galera Juro Nunca comecei com os bárbaros Beleza 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 Foca naquela maldita Daquela princesa, mano Isso Foca na princesa Foca na princesa O tronco não mata a minha princesa Matou O tronco dele é nível 3 O tronco não matava a minha princesa, mano O nível 2, né? O tronco 1 não matava a minha princesa de jeito nenhum Beleza Demos mais dano do que sofremos, galera Isso é interessante Ok Ele vai tacar a bola de fogo Eu vou matar essa princesa deles Eu vou matar essa princesa dele Nível hard Pra ele ficar esperto Beleza Conteiramos o ataque dele dessa vez Ele tacou a bola de fogo Nós temos aqui as 3 mosquiteiros pra ir atacar agora, galera Nós temos as 3 mosquiteiros pra ir atacar E é o que nós vamos fazer agora Juntamente com o bombardeiro Ele tá gastando as coisas dele Pra vir a bola de fogo Ó Vai vir a bola de fogo Beleza Na princesite aqui Beleza Nosso gigantossauro aqui Faz mal Nosso venenão aqui Vai matar essa princesa dele Bombardeiro aqui Droga Não sei ter botado o bombardeiro ali Beleza Princesinha aqui Agora ele tá receioso Gastar a bola de fogo dele Nos nossos bárbaros Porque sabe que nós temos 3 mosquiteiras Aí ele tá como? Morrendo de medo Eu vou jogar o veneno aí, mano Eu vou jogar esse veneno aqui Não adianta Vou jogar o venenusco aqui Beleza Princesite aqui Ele tá com a bola de fogo Beleza Vamos tentar segurar aqui E vamos dar um veneno lá em cima, galera Vamos dar um zap aqui nessa princesinha Pra ela ficar esperta Você aqui Agora um veneninho lá em cima Só pra acabar com chave de ouro, galera Adeus Adeus, amigo Uf! Esse deck com veneno ficou bruto, galera Esse deck com veneno ficou bruto Pessoal Pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram Se puder, deixa aquele super like Muito importante Um grande abraço pra todos vocês, galera Fiquem bem!